Mais um webinar do Stainfraspeak, comecei bem. Stainfraspeak é uma iniciativa que todas as quintas-feiras pretende fomentar a partilha de opiniões e experiências entre profissionais relevantes na indústria. Para estar a par da nossa agenda completa, basta seguir o link que vamos colocar na área de comentários agora mesmo no Facebook. Vamos então começar, o meu nome é Ana Ventura e eu sou o Country Manager da Infraspeak e vou guiar esta conversa. Comigo hoje vai estar o Francisco Moser, Managing Partner, Managing Director da DHM e o Bruno Silvério, que é o Diretor de Marketing e Comunicação da United Investments Portugal. A conversa hoje é sobre os desafios da comunicação no setor hoteleiro, a sua importância e principalmente no contexto que atravessamos e também que oportunidades é que surgem neste contexto. Vou pedir a cada um dos meus convidados para se apresentarem também a organização que representam e depois passamos às perguntas. Francisco, começa. Bom dia, bom dia Ana, bom dia ao Bruno e muito obrigado pelo convite. Nós já somos clientes da Infraspeak há uns anos, se for preciso fazermos alguma publicidade, cá estarei para subscrever a felicidade que nos tem dado a Infraspeak em alguns dos nossos hotéis. Obrigada. Não sou Managing Partner, infelizmente, sou Managing Director, pode ser que um dia chegue a essa posição e trabalho na DHM, a DHM basicamente existe desde 2012, nós somos um fundo de recuperação de ativos, basicamente é uma Private Equity, neste momento temos cerca de 21 unidades sobre gestão, sendo que 3 delas estão entregues em contratos de management e portanto apenas fazemos um controle, digamos assim, da gestão que é feita por terceiros e gerimos diretamente 18 unidades hoteleiras que estão divididas entre vários clusters, nós temos um cluster de Villas and Apartments, temos um cluster que chamamos de Hotels and Resorts e temos um cluster chamado Design Collection e ainda temos mais um hotel franchizado que também é gerido diretamente por nós, portanto é um portfólio muito e assim diversificado, não temos um hotel igual, são hotéis totalmente diferentes e cada um com a sua com o seu desafio e com as suas características próprias. E vamos querer ouvir essas coisas a todos. Basicamente é esta a informação sobre a DHM. Obrigada Francisco. Bruno, podes também fazer uma pequena apresentação do que é que é o United e quem é o Bruno? Sim, bom dia também aos dois, ao Francisco e à Ana e quero agradecer novamente o convite. A United Investment de Portugal, quem é? Nós temos valências e serviços em diferentes áreas, desde a parte de Development and Construction para toda a parte de imobiliário, portanto também comercializamos as nossas próprias propriedades e a componente de Hotels and Resorts e desde há dois anos também uma marca na área de gestão de SPA e Wellbeing. O que nos traz aqui mais, provavelmente, e que interessa mais falar em que as pessoas conhecem mais da parte de Hotels and Resorts, nós normalmente as nossas propriedades, o nosso típico modelo de negócio é associado a Mixed Used Properties, ou seja, com a componente de exploração turística e a componente imobiliária, sendo que este ano vamos lançar o primeiro hotel sem essa componente, que será o E-Hotel do Porto, que é uma marca tecnológica que nós temos a nível mundial, somos sócios a nível mundial. Em Portugal somos conhecidos já há muitos anos pelo Pencliffe's Resort, desde 2016 temos o Sheraton de Cascais Resort, como eu disse este ano e em breve iremos abrir o E-Hotel no Porto e para o ano o Wyatt Regency em Lisboa, que também entrará dentro do mesmo modelo de Mixed Used Property. Portanto, esse é o nosso modelo. Tal como o Francisco referiu, a maioria das nossas propriedades estão em gestão direta, seja em modelo de franchising ou gestão direta, apesar do Pencliffe ser um managed property, também temos uma componente forte de influência na gestão da propriedade. Muito obrigada aos dois e sejam muito bem-vindos. Vou pedir também às pessoas que nos estão a ouvir para se assim entenderem, partilharem as experiências e as questões na secção de comentários e nós vamos tentar, no final desta conversa, responder a todas as questões que vão surgindo. E feitas as apresentações, basta estar na fase de fazer a primeira pergunta e lanço-a para os dois e a minha questão é quais é que eram os desafios da comunicação antes de entrarmos nesta pandemia, ou seja, como é que trabalhavam a proximidade com o cliente no pré-Covid. Não sei quem quer começar, Francisco, Bruno, tanto faz. Pronto, Francisco. Sou mais velho, não é? Está bem. Às vezes eu me esquivo aos brancos, não, porque eu já não os tenho, portanto não os tenho. Exato, exato. A minha mulher também me derrapou aqui o cabelo, tentou-me fazer um penteado à Cristiano Ronaldo, mas ficou difícil. Bem, a sua pergunta, dava para estarmos aqui durante uma hora seguida a falar, mas eu prometo que vou tentar ser o mais breve possível. A comunicação na hotelaria, de facto, é um desafio tremendo nos dias de hoje. Quer dizer, hoje em dia ouvimos falar até de novas profissões associadas à comunicação, como por exemplo o storytelling, que é algo que se calhar há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás não se falava. Nós, a DHM, até somos conhecidos por termos de uma comunicação até meio disruptiva e temos bastante sucesso na forma como comunicamos e como interagimos com os clientes. Isto, enfim, não sou eu a dizer para me gabar, digamos assim, mas é muito aquele feedback que nós recebemos regularmente dos nossos clientes, dos nossos parceiros, etc. Nós utilizamos, obviamente, todas as plataformas possíveis e imaginárias. Nós recuímos muito ao online, porque também muitos dos nossos segmentos e muito do nosso negócio é feito online e, sobretudo, em reservas diretas. E, portanto, nós privilegiamos muito tudo o que são canais web, social media, etc., para contactar com os clientes. Temos uma base de dados muitíssimo qualificada do ponto de vista do e-mail marketing, uma base que é, enfim, quase que 99% accurate, ou seja, temos muito pouca taxa de não recebimentos desses e-mails. Temos taxas de abertura dos e-mails que também são muito acima da média das referências do mercado. E, portanto, nós tentamos, de certa forma, fazer esta comunicação direta com clientes. Mas, naturalmente, temos que recorrer também a tudo o que são meios e plataformas offline. Nós, este ano, por acaso, até contratámos uma empresa de PR em Londres exatamente para que o nosso reach de comunicação seja mais amplo e possamos chegar a mais canais e a mais destinatários. Estávamos a fazer um esforço tremendo para conseguir dosear da forma correta a diversificação das nacionalidades que compunham, digamos, a procura do portfólio da DHM. Isto é um grande desafio que a hotelaria tem, ou seja, não concentrar todos os ovos no mesmo cesto. Sabemos que temos unidades com maior procura de portugueses, temos unidades com muito maior procura de ingleses, mas estávamos aqui a fazer um trabalho grande do ponto de vista da diversificação do mercado. E, agora, naturalmente, com esta situação, vamos ter que olhar em frente, vamos ter que rever um bocadinho aquilo que são os nossos planos, vamos ter que manter o mesmo nível de investimento, porque é nestas alturas difíceis que nós temos que utilizar as ferramentas de comunicação, de marketing, etc., que estão à nossa disposição, e sobretudo com criatividade e com inovação, para, de facto, conseguirmos continuar a ser relevantes. No fundo, é esse também o nosso propósito. Não sei se respondi à pergunta. Sim, perfeitamente, completamente. Um pouco em linha naquilo que o Francisco estava a dizer, eu acho que é um pouco todo o setor da hotelaria o que tem procurado, principalmente nos últimos anos, com esta nova realidade, porque a crise é maior porque vivemos uma realidade muito recente no turismo em Portugal, portanto, às vezes parece que vivemos esta realidade já há décadas, e isto nem uma década tem, todo este boom que temos tido no turismo de norte a sul do país. E a nossa preocupação do ponto de vista de comunicação sempre foi essa. O foco no storytelling, como o Francisco disse, no nosso mercado é relativamente recente. Felizmente, eu tive a sorte de estar em contato ainda no outro setor, ainda no início da década passada, já sobre a parte onde a preocupação por contar histórias era grande, mas para pensarmos um pouco, a parte do storytelling que hoje em dia a gente associa essencialmente a tudo o que seja conteúdos visuais, Instagram, isso tem menos de cinco anos. Portanto, isto é uma realidade que as empresas têm se indo a adaptar e depois, de repente, chega este episódio que nos obriga a reinventar uma série de ferramentas, métodos e até mesmo reinventar um pouco métodos de trabalho e aquilo que a gente tem vindo a fazer. A identificação do perfil do hóspede, barra consumidor, como queremos chamar, quando referir a consumidor, eu estou a referir a hóspede, no nosso caso, muito provavelmente, mas também acabam por ser consumidores, porque se vão aos nossos restaurantes, vão, portanto, cruza-se um bocado os dois conceitos. E, nesse sentido, a nossa preocupação sempre foi a de tentar entender ao máximo e aí o poder da informação relativamente à análise dos dados, a como conseguimos segmentar campanhas, até à, eu diria, a nossa mais recente, o nosso, acho que o boost mais recente, que me recordo o shift que nós fizemos nas nossas campanhas, provavelmente terá sido desde há dois, três anos, quando começámos a apostar bastante na parte de histórias através de influencers, que era um mercado relativamente recente. Nós já trabalhamos, por exemplo, com uma agência de PR desde 2006, 2007, fora do país. Em Portugal também, em Portugal também temos, portanto, temos sempre duas agências, uma nacional e outra internacional. De algum tempo a tempo mudamos de agência, felizmente agora, principalmente no mercado nacional, penso que temos a agência certa. E no mercado nacional também é uma agência muito focada na parte da criação de conteúdo e não o tradicional media relations e tudo o que seja associado a simples press release. Mas foi, no fundo, essa combinação entre o que é o offline e o que é o digital. Agora, eu diria que a maioria está tudo a olhar para o digital. Há canais do offline que invariavelmente vão ficar obsoletos. Eu sou, pessoalmente, eu sempre fui um apologista de combinar o máximo de canais que fizerem sentido para o negócio. Portanto, isto entre digital e offline. Porque vamos saturar o digital, agora nos próximos tempos, até as empresas se forem adaptar e depois micro-segmentarem a sua comunicação dentro do digital. E nesta fase, essencialmente, quando perguntaste o que é que aconteceu quando apareceu a epidemia, a nossa primeira preocupação foi, essencialmente, a nível de, juntamente com as nossas agências de PR, foi de preparar um plano de, eventualmente, de gestão de crise. Essa foi logo a nossa maior preocupação, porque depois o que nós víamos era uma série de pontos de interrogação. Sabíamos que o digital iria ser importante porque nos iam permitir não só controlar, mas ir segmentar o investimento. Porque queramos que, não, eu sou totalmente de acordo com aquilo que o Francisco estava a dizer e há estudos que provam nas últimas crises que passámos que quem recuperou mais rápido e melhor foi quem continua a investir em marketing e comunicação. Mas temos que ser pragmáticos e perceber que, se há empresas, e dentro da autaria há imensas, seja em lay-off, seja em medidas restritivas de investimento, o marketing terá de acompanhar. Se no passado, a parte boa, eu acho que é essa, é que se no passado eram os primeiros logo a serem cortados, hoje em dia acho que já entrou na equação para ajudar a manter, para ajudar-nos a manter acima da linha de água. Bruno, eu vou pegar nas tuas palavras, até para lançar a próxima questão, que é como é que foi, quando perceberam que iam fechar e que havia uma pandemia, como é que foi gerir a comunicação nessa altura? Como é que, o que é que aconteceu? Como é que era o vosso dia-a-dia? Para mim? Não sei. Tanto faz. Eu ia pegar no Bruno, porque o Bruno, como estava lançado, estava a pegar nas palavras do Bruno. É assim, na prática, as nossas propriedades não estão fechadas. O que estão fechadas são todos os serviços de hotelaria. Ou seja, é possível alugar e ficar na unidade. A pessoa pode fazer a quarentena numa unidade, porque no caso do Pine Cleaves, por exemplo, são mais cientes apartamentos e vilas, portanto podemos perfeitamente ficar dentro da unidade. Óbvio que não estamos a potenciar o negócio, não estamos a promover, porque também não há procura, e as pessoas que estão a respeitar essencialmente a quarentena. E todos os países não viajam. Portanto, nesse sentido, óbvio que a preocupação maior foi com o controle e a garantia dos postos de trabalho, de algum modo, e tentar proteger a empresa no todo. E proteger a empresa começa por proteger todos nós. E nesse sentido, foi essa a principal preocupação da direção, porque estamos a falar numa altura onde íamos a entrar, pegando agora, por exemplo, no exemplo do Algarve, nós íamos a entrar na época da shoulder season, que nos últimos anos já tinha sido bastante boa. E, portanto, de repente, numa altura onde já estávamos a preparar para abrir tudo o que fosse atletas, restaurantes, serviços, spa, fitness, toda essa área, o golfo, o golfo já estava, inclusive, nessa altura, com uma taxa de utilização bastante grande. Foi como que um balde de água fria e termos de reinventar tudo. Tudo o que fosse áreas de suporte para se poder passar a trabalhar remotamente, que é uma adaptação, porque não havia, e acho que não tem problema nenhum em assumir, não havia a questão do remote work, havia videochamadas, dadas as nossas unidades serem norte a sul do país, mas, de um modo geral, eu fazia uma rotina de visitar as propriedades de forma regular. E o mesmo acontecia com outros colegas meus de direção. E, portanto, logo aí mudou todo esse paradigma e houve logo aí uma adaptação que teve que ser rápida. Todo o outro cenário foi no sentido de proteger a empresa e o negócio e de minimizar ao máximo o impacto que teria nas unidades. Francisco, a mesma questão. Como é que foi? Como é que geriram a pandemia? E como é que geriram as relações com os clientes? Certo. Em primeiro lugar, dizer que eu andei à procura de alguma literatura sobre esta matéria para perceber se havia algum compêndio com informações sobre reação ao Covid e, de facto, não existe. Tenho aqui um compêndio ótimo da Cornell Hospitality, um livro absolutamente fabuloso que tenho estado a ler, a reler, porque já tenho lido desde há muitos anos, e, de facto, não aparece nada. Isto para dizer que, de facto, isto é uma coisa totalmente nova. Estamos perante o desconhecido e, naturalmente, temos que reagir com base rapidamente, por um lado, e, por outro lado, com o melhor senso possível. Foi tudo muito precipitado. Eu lembro que, a partir do dia 15 de março, nós começámos a tomar as decisões imediatas de desativar os escritórios centrais da DHM, onde trabalham cerca de 50 pessoas, e, portanto, passámos a fazer teletrabalho imediatamente, e começámos a fechar as unidades durante a semana seguinte, em que foi um trabalho, do ponto de vista operacional, um trabalho muitíssimo complexo, isto exige pensarmos em todos os detalhes do fecho dos hotéis, e, portanto, isto requer também muita comunicação ao nível interno, e nós, se calhar, estamos a pensar só na comunicação para os clientes, mas, quando falamos em comunicação, é absolutamente crítico fazermos uma comunicação adequada e também relevante para todos os colaboradores que trabalham connosco, e, portanto, nós tivemos a preocupação, por um lado, de informar os nossos clientes, e, portanto, tivemos toda aquela necessidade de clientes com reservas, de informar que o hotel ia estar fechado por razões de segurança, e, basicamente, foram essas as razões que nós pusemos em cima da mesa, questões de segurança, proteção dos nossos colaboradores, proteção da comunidade em geral, e, portanto, começámos a receber também de lá de lá as anulações das reservas, ou a alteração das reservas, e, portanto, isto tem sido um trabalho ongoing, porque os cancelamentos continuam a aparecer para os meses futuros, no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, agosto, setembro, etc. Estamos a tentar negociar com os clientes, também assente no muito bom senso, mesmo aquelas tarifas que eram não reembolsáveis, nós estamos a ter uma dose de flexibilidade muito grande, tentando alterar a data das reservas dos clientes com um prazo bastante grande, aliás, agora, a ser uma legislação que indica precisamente esse caminho, estamos inclusivamente até a oferecer mais qualquer coisa se o cliente mudar as datas e mantiver as reservas em qualquer um dos nossos hotéis, pode ter reservado até lá e nós oferecemos a possibilidade para qualquer um das nossas unidades, e, portanto, estamos a tentar adaptar um bocadinho o nosso discurso em função de cada situação, para o lado dos clientes, para o lado dos nossos colaboradores, a nossa grande preocupação tem sido manter os postos de trabalho, comunicar com as pessoas as dificuldades que existem nestes dias, a propósito, por exemplo, dos layoffs, etc, as pessoas ficaram com muito menos poder de compra, isso também nos preocupa de certa forma, e, sobretudo, dar uma mensagem de otimismo, porque eu acho que é essa a mensagem que temos que passar no final de contas, é uma mensagem de que isto é uma coisa passageira, e que dentro de um mês, dois meses, três meses, enfim, ainda não sabemos muito bem, as coisas vão retomar a normalidade com dificuldades acrescidas, naturalmente, temos que ser mais criativos, mais inovadores, mais flexíveis, mas se assim for, penso que iremos sair desta crise de uma forma qualificada. Não tenho dúvida, e acredito também que, e acho que todos nós temos esse papel de passar essa mensagem positiva, não só internamente com as pessoas com quem trabalhamos, mas depois também para o mercado, para todos os parceiros que nos rodeiam. E eu aproveito para fazer uma outra questão, que é o que é que, como é que, como é que se comunica agora com os clientes que vêm, porque há um ambiente de insegurança e de incerteza, e eu penso que todos nos preocupamos, e particularmente, individualmente, ou também profissionalmente, quando nos deslocamos, se há segurança, se estão a ser tomadas as medidas para os sítios onde nos deslocamos que garantem essa segurança. Como é que, que medidas é que estão a ser tomadas e como é que se comunicam essas medidas? E agora comece pelo Francisco. Bem, em primeiro lugar, acho que temos que nos pôr no papel do cliente, e portanto, os nossos clientes são exatamente como nós estamos, confinados, entre quatro paredes, em regime de teletrabalho, exaustos, ansiosos, e portanto, isto requer também da nossa parte perceber um bocadinho este estado de espírito e tentar dar uma resposta exatamente a esta situação. Portanto, em primeiro lugar, nós estamos a tentar que os clientes, principalmente aqueles que são nossos clientes habituais, que partilhem connosco momentos que viveram nos nossos hotéis, nas redes, etc., e portanto, partilham fotografias, enviam histórias para os diretores por carta, nós já temos recebido N situações que depois acabamos por partilhar, enfim, mediante o ok deles, não é? E isso também tem criado aqui, assim, um certo buzz. Nós temos, portanto, tentado falar com os nossos clientes one-to-one, portanto, de uma forma muito personalizada, mas ao mesmo tempo também estamos a fazer algumas coisas engraçadas, tipo umas aulas de culinária, de como fazer pão, um programa que vamos chamar o Breaking Bread, não é? E portanto, estamos aqui com várias ações, sei lá, cursos de cocktails, de mixologia, depoimento dos nossos Experience Managers sobre os segredos de cada um dos nossos destinos, envio mensagens positivas, de esperança, estamos à sua espera, enfim, temos este tipo de interação um bocadinho mais informal, digamos assim, para criar aqui um clima de confiança. depois há aqui um outro lado da moeda, que é o lado, enfim, um bocadinho mais sério, não é que este não seja sério, mas um bocadinho mais sério, que é informar os nossos clientes de que os hotéis de DHM estão, para além do Clean and Safe, que é um selo, enfim, que é mais uma aposta de marketing do que propriamente um conteúdo consistente daquilo que é realmente necessário fazer nos hotéis, em termos de limpeza, de higiene, de guest contact, de food safety, etc., temos que efetivamente preparar toda essa documentação, todos esses novos procedimentos operacionais e comunicá-los de uma forma muito consistente e continuada aos nossos clientes. Mas eu diria ainda mais uma coisa, o cliente vem à procura naturalmente de um destino seguro e de um hotel que cumpre as regras, mas o cliente vem à procura de afeto, porque é disso também que a hotelaria se trata, a hotelaria é nós mimarmos os nossos clientes e, portanto, estamos demasiadamente preocupados no cumprimento das normas de segurança, no cumprimento das normas de higiene e não damos ao cliente aquilo que ele mais precisa neste momento, que é amor, afeto, mimo, etc., não vamos conseguir cativar esses clientes e se não os cativamos depois não temos reviews positivos, se não temos reviews positivos não temos mais reservas. Isto é o ciclo da nossa profissão, não é? Portanto, basicamente é isto. Adorei as palavras, Francisco, adorei. Bruno? Sim, pegando naquilo que o Francisco estava a dizer, concordo totalmente, tem tudo a ver com a sinceridade disso, basicamente, tem a ver com tudo aquilo que continua a ser comunicado, que o hóspede, que o nosso cliente sinta isso quando chegar cá. Portanto, não é só ver uma fotografia bonita ou vermos um vídeo ou uma reportagem bonita sobre uma série de medidas, depois cá não vai encontrar o conforto que costuma encontrar quando vinha para a unidade e esse vai ser o segredo da experiência mudar o mínimo possível. Eu acho, e no seguimento há bocado do que o Francisco estava a dizer, acho que temos que olhar claramente para o futuro, isto é simplesmente mais uma adaptação. Acredito que a normalidade vai ser diferente, mas vai ser outra normalidade e, portanto, a gente só precisa, a única coisa neste momento, o único ponto de interrogação tem a ver com em que altura do tempo é que isso vai ocorrer e durante quanto tempo nos vamos adaptar a essa normalidade porque vamos necessitar todos de um período de adaptação e, portanto, nesta fase do ponto de vista de comunicação não há problema nenhum em termos dúvidas, eu acho que normalmente as dúvidas são sempre um bom sinal até porque é das poucas certezas que temos na vida quando acordamos de manhã se há coisas temos a certeza que vamos ter dúvidas durante o dia nem que seja a culpa que temos para escolher para o resto do dia e nesse sentido é continuarmos é tentar encontrar a história dentro desta realidade não nos escondermos ou não evitar falar não criar um elefante porque isto não é um elefante na sala isto simplesmente é um tema que estamos todos a viver toda a gente está a lidar com isto em qualquer parte do mundo e portanto nesse registro as nossas maiores dúvidas têm a ver às vezes a forma como como vamos dirigir a comunicação agora temos já temos perfeitamente identificados os canais que temos de temos de que queremos trabalhar e depois como eu costumo dizer testamos e vemos como funciona porque em marketing e comunicação tenho uma por acaso não é tão eu não sou tão radical o nosso diretor já alguma vez partilhou uma experiência em que era com uma grande agência fora do país onde dizia que todas as ações de marketing 50% não funcionam portanto não sei se o rácio é esse mas andará lá perto e portanto não há problema nenhum em assumirmos essa ratificação e portanto o que vai acontecer agora durante os próximos tempos sabemos que temos essencialmente de ser genuinos de passar as histórias que queremos passar seja de carinho seja de afeto seja de partilha de mais ou menos emoções vai ser vai ser uma adaptação constante nos próximos nos próximos meses mas eu acho que a mensagem e isto não é só show-off aquilo que eu e o Francisco estamos a dizer porque a hotelaria estamos mesmo preocupados em manter a experiência dos hóspedes a preocupação relativamente ao negócio tem mais a ver com uma parte normal de preocupação com toda a vida que mexe com a vida de muitas pessoas neste momento é porque 15% do nosso PIB são muitas pessoas portanto e acho que é preciso cuidar nessa parte e nós estamos todos empenhados nesse registro e acho que a comunicação vai ir um pouco nesse sentido e os pontos de interrogação que vão aparecendo que já foram mais começamos agora a ver uma luz de sabermos que temos de continuar a partilhar essas histórias e eventualmente o caminho irá ser por uma maior segmentação dos nossos novos clientes porque os atuais clientes isto é uma parte muito relevante pelo menos eu falo pela nossa experiência onde a nossa taxa de petição de hóspedes é bastante elevada é bastante acima da média próximo dos 45% e nesse registro o que nós temos sentido um pouco à semelhança do que diz o Francisco é que as pessoas estão preocupadas e querem saber então como é que estão a reagir e que medidas estão a tomar e é óbvio que nós estamos a tomar medidas de higiene e nós estamos a adaptar-nos mas simplesmente incorporar isso no que é uma estadia de uma família nos nossos cuidados de modo a que seja o mais parecido possível com o que a pessoa possa encontrar por exemplo em casa porque isso vai ser ou seja a pessoa vai fugir de casa finalmente ou fugir se algo seja mas vai encontrar um espaço tão próximo da segurança que construímos dentro da nossa casa porque no fundo hoje em dia eu acho que o que sentimos um pouco todo é que o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso de segurança é de ser reforçado em nossa casa e portanto queremos é sentirmos continuarmos a sentir seguros quando quando saímos à rua e eu eu acho que é isso de um modo geral que a maioria do setor vai comunicar nesta nesta fase eu reforço aqui a quem nos está a ouvir que podem colocar as vossas perguntas também e colocar também comentários àquilo que estão a ouvir para nós também sabermos o que é que vai na cabeça de quem nos está a ouvir eu vou reforçar a questão e vocês já tocaram um bocadinho nisso mas eu gostava de perceber se de facto os clientes os hóspedes os estão a questionar sobre questões de segurança se essa de facto nós todos temos essa noção mas a minha questão é quando estão a fazer uma reserva estão-vos a questionar se vocês estão a cumprir como é que dão visibilidade àquilo que está a ser feito como é que se prepara esse regresso dos hóspedes para dentro das vossas instalações faço eu agora para fazermos alternado é uma é uma é uma preocupação perfeitamente normal eu posso dar inclusive ao meu exemplo que eu estava na semana antes de haver o lockdown eu estava para marcar férias para para junho antes de entrar na época alta e a minha mulher marca, marca, marca e eu entretanto disse não vamos esperar porque eu acho que eu sou um bocado mais 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 hipocondria que chamemos-lhe assim e então nesse registro eu disse não vamos esperar mais um pouco nem que a gente faça na segunda metade ah mas eu sei precisamos de ir de férias mas o que é certo é que esta preocupação e na altura não havia este este impacto real óbvio que naturalmente as pessoas vão vão procurar e perguntam na reserva e querem saber querem se antes havia a garantia faz-me lembrar um pouco aquele selo das reservas diretas as pessoas procuravam garantias evidências sobre porque é que deviam reservar aqui e não reservar ali isto é mais uma camada de de informação e de garantias para a pessoa poder poder reservar naquela unidade óbvio que nesta fase estamos ainda em fase de adaptação porque isto estamos a falar de implicar muitas alterações ao nível da operação ok e nesse registro estamos a reformular uma série de manuais e estamos a nível de procedimentos e adaptar as equipas a isso tudo no entanto já há medidas que têm que ser resolvadas no processo da marcação e as pessoas fazem perguntas também é importante referir que nós uma vez que nós estamos adaptados em qualquer um dos nossos websites com o nosso chatbot é algo que também estamos a adaptar de modo a que possa de algum modo logo suprimir e esclarecer as dúvidas básicas que toda a gente quando eu digo toda a gente é a grande maioria vai querer perguntar algumas se calhar perguntam outras procuram perguntam na própria cabeça mas procuram no website onde também elaborámos uma página de perguntas e respostas de modo que as pessoas possam se sentir mais crescidas possíveis portanto aqui a parte que nós vamos garantir sempre é que vamos ser sempre claros com a nossa comunicação e portanto e o que tivermos a fazer nós vamos não há nenhum receio em comunicar que há medidas de higiene que se há luvas se não há luvas se há processos de desinfestação das unidades e portanto as pessoas querem mesmo saber isso e isto é um fator de evidência crítico para o futuro e não há problema nenhum em assumir isso não precisamos de criar um cartaz por assim dizer que tenha que ser informação acessória como é informação de outros serviços que alguma comunidade possa ter diferenciado sendo que estas provavelmente vão ser comuns na maioria dos hotéis no nosso caso e obviamente que a questão é super pertinente e é um tema delicado naturalmente nós preparámos um pequeno tutorial em que as respostas neste momento já vêm com as respostas das reservas e das consultas etc já vêm com uma nota bastante explicativa sobre sobre aquilo que os hotéis estão a fazer para se prepararem ao nível da limpeza higiene food safety etc tudo aquilo que eu pedi eu referia nós valorizamos também a parte de contacto digamos por voice portanto tentamos de certa forma depois de haver qualquer tipo de contacto por e-mail também haver uma chamada telefónica precisamente para reforçar e para isso fizemos alguma informação interna para reforçar aquilo que eram as nossas medidas de segurança etc exatamente para passar o máximo de confiança para o consumidor nós queremos que as pessoas venham para os nossos hotéis agora neste futuro próximo portanto nós a partir de junho estamos a pensar já a começar a abrir algumas unidades e que venham sem nenhuma preocupação no que diz respeito à questão da segurança de higiene etc obviamente que nós estamos com várias dúvidas que ainda não estão esclarecidas quer em regulamentação quer em em boas práticas em boas práticas de outros hotéis também um trabalho que temos feito muito é saber o que é que fazem os grandes grupos hoteleiros e tentar de certa forma fazer aqui um benchmark mas na verdade nós ainda temos muitas questões quer dizer o cliente pode vir para dentro de uma unidade nossa nós tiramos de temperatura ele está ótimo a família está ótima depois vai comer ali num restaurante qualquer da esquina entra no hotel no dia a seguir começa a estar com febre está mal disposto como é que nós fazemos um cliente está lá durante três semanas com uma família e ele está com febre e nós percebemos claramente que ele está com problemas temos mais não sei quantos clientes dentro do hotel estamos a cumprir as medidas todas vou dizer uma coisa ainda não sei responder a esta pergunta ainda ontem tive uma reunião grande com colegas meus e diretores gerais de hotéis pessoas super experimentadas etc mais uma coisa que não vem nos manuais e vamos ter que utilizar aqui soluções de consenso e de e de e de boa comunicação com os clientes e aí está é muito importante nós mantermos uma comunicação próxima com o cliente o cliente tem que perceber quem é que nós somos o cliente tem que ser atendido de uma forma personalizada que é para depois quando nós os formos abordar também a conversa ser um bocadinho mais mais simples nós obviamente vamos fazer fortíssimas recomendações para que também os clientes utilizem as proteções que são recomendadas é super interessante porque eu também ao longo destas semanas falar com vários parceiros toda a gente tem essas questões de incerteza e não é só na hotelaria se nós pensarmos em qualquer outro espaço que seja partilhado quer seja um escritório quer seja um centro comercial um supermercado há questões que se levantam muitas delas nós ainda não temos resposta não existem respostas ainda fechadas mas o que o que é interessante neste movimento é a cooperação que tem existido entre os profissionais portanto há muita partilha de informação não sei se vocês também sentem isso há muita partilha de informação porque não está escrito não existe nenhum manual e portanto ninguém sabe exatamente o que fazer e é muito interessante este movimento de solidariedade e de partilha de informação e eu vou aproveitar também as palavras vou aproveitar para fazer aqui uma questão que a Marta Souto Maior está nos a colocar está-vos a colocar não é para mim é para vocês e a perguntar se fizeram algum tipo de questionário para melhor apurarem quais são as necessidades e expectativas dos clientes para que façam uma reserva em hotéis nesta fase estão-me a perguntar se fizeram algum questionário para perceber quais são as necessidades e expectativas fizeram algum tipo dessa iniciativa nós do nosso lado aquilo que fizemos internamente foi um enorme brainstorming entre todos os enfim os meus colegas que trabalham mais ao nível de direção e estão muito ligados de reservas e contacto com os clientes portanto por um lado esse brainstorming deu aqui alguns resultados por outro lado fizemos um trabalho de benchmark com N entidades enfim hotéis concorrentes grupos hoteleres etc e portanto produzimos um checklist que é bastante completo por forma a que todas as questões relacionadas com segurança e com eventuais problemas que possam ser questionados pelos próprios clientes sejam respondidas mas eu penso que isto é um processo on going portanto nós vamos aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo e portanto utilizamos precisamente esse checklist como sendo uma ferramenta totalmente dinâmica para podendo ir melhorar para nos aperfeiçoarmos cada vez mais e para podermos ter respostas o mais relevantes e mais qualificadas possível e portanto é isso que estamos a fazer de uma forma diária Bruno? No nosso caso em combinação uma vez que nós trabalhamos diretamente com a Merit o que foi feito foi devido ao loyalty e membership do Monvoi temos acesso a uma série de informação sobre os os sócios e portanto o que é um trabalho feito a nível de data onde se vão atualizando e como o Francisco diz e bem onde se vão atualizando as coisas eu não digo isto pode parecer exagero mas às vezes é quase diário as alterações de ideias e de opções que temos de tomar e que ou que vamos ou que às vezes vamos no caminho e vamos ter que virar de repente naquele dia e portanto tem sido quase um diário e a pergunta que foi feita é totalmente totalmente pertinente neste momento o que nós temos são 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 reportes do ponto de vista do consumo e também dentro da da área da comunicação e de facto essencialmente o que nos dizem são que as pessoas querem querem que as marcas e querem que e nós não não vamos fugir a isso o setor não foge a isso querem que as marcas evidenciem essa preocupação face ao atual estado não precisam de a nossa comunicação não precisa de ficar centrada no que é o no que é o vírus ou no que é esta pandemia mas tem que tem que demonstrar essa preocupação de que estamos a tomar medidas para para tal e respondendo um pouco diretamente portanto o que nós cozinhamos nesta fase são todos os inputs que vamos recebendo das reservas dos cancelamentos que aconteceram inevitavelmente e combinamos com com estes reports os questionários são válidos e nós o que tentamos fazer é dentro da nossa base de clientes fiéis no nosso caso são proprietários ou membros e combinamos isso com o loyalty membership da Bomboy não sei se vocês perceberam as vossas palavras que é super interessante que por um lado nós estamos distanciados portanto há um distanciamento social e físico que todos estamos a viver e por outro lado falam em proximidade com o cliente portanto há aqui um equilíbrio de forças entre distanciamento e a proximidade e um trabalho que a comunicação tem obviamente que fazer e que não se singe só a esta fase mas vai-se continuar no pós reabertura quando digo pós reabertura já sei que a Unatid não fechou propriamente as unidades mas vai ser completamente diferente quando todos sairmos deste deste isolamento portanto a minha questão agora para vocês é que estratégias é que nesta área existem para o pós reabertura e que oportunidades é que existem tendo em conta que existe este equilíbrio entre o distanciamento e a proximidade Francisco Bruno pronto desculpa não não vamos seguir o mesmo algoritmo é verdade foi erro meu foi erro meu as mesmas que erram porque em casa principalmente nos últimos meses e meio tenho aprendido isso bastante ainda exatamente eu concordo nesse eu acho que há dois pontos o primeiro é que a bola de cristal das pessoas de matemática aumentou bastante neste momento a bola de cristal cada vez começa a ser maior e nesta fase e depois o outro ponto que é estás a falar na abertura mas o crítico agora e as exigências é no que é como é que comunicamos o agora para que haja essa abertura o melhor possível sabemos que vai haver não sabemos quando mas não sabemos em que condições e com clientes há uma estimativa mas tendo em conta que não sabemos quando é que vai abrir e neste eu digo isto a brincar da bola de cristal mas isto é quase isto é quase assim porque acho que há coisas que nós temos a certeza relativamente relativamente a estarmos preparados para aquilo que o Francisco estava a referir porque do ponto de vista operacional é um problema se uma pessoa aparecer uma pessoa um hóspede doente no meio de uma família em pleno verão mesmo que não pedejamos taxas de ocupação de 100% esperemos ter taxas de ocupação acima dos 50% a 60% pelo menos e portanto isso é grave é grave do ponto de vista de todos os níveis do ponto de vista da saúde em primeiro lugar mas depois trocando isto para a comunicação e depois o que acontece aquela unidade identificada portanto temos de estar preparados para primeiro operacionalmente lidar com aquilo e no caso da comunicação estar preparados para reagir nesse sentido e esse seria claramente algo que e dentro daquilo que estavas a dizer que a indústria tem se unido um pouco e eu acho que aqui não há segredos porque a concorrência é extremamente saudável e no final de contas se não existir concorrência não há processo evolutivo e não há melhorias de serviço e portanto eu não acredito em monopólios em negócio nenhum tirando aqueles negócios que a gente já conhece mas na indústria é extremamente saudável e portanto e de facto nós temos estado quase em reuniões semanais inclusive da Associação Portuguesa de Resorts onde tem havido uma partilha comum porque há preocupações comuns e há necessidades comuns e portanto acho que temos que continuar a envolver nesse sentido e só para acrescentar que do ponto de vista de comunicação depois o importante será as unidades perceberem e essencialmente do ponto de vista de união de esforço juntamente com as unidades de turismo e o turismo de Portugal e as unidades de turismo das regiões deverão tentar falar ao máximo como uma só podem unicar as valências de cada uma das regiões existir mas é importante que estejamos todos alinhados com o mesmo foco desta preocupação com o cliente e utilizar os canais de forma tentar fazer ao máximo do ponto de vista dentro da da minha área profissional o que eu diria claramente é que analisar o mix de comunicação e não saturar nenhum dos canais porque sinceramente acho que o canal digital vai ficar saturado eu já tive a ver reportes onde as pessoas neste momento não querem receber e não querem procurar informação que não lhes seja pertinente ou essencial isto quer dizer o quê? Se eu neste momento não sei quando é que eu posso ir de casa eu não vou procurar ir de férias ainda portanto é preciso também gerir esta ansiedade que existe no setor e quando eu te falo do nosso setor há outros setores igualmente a passarem pelo mesmo tipo de ansiedade são as preocupações normais e portanto é importante não saturarmos é portanto e no seguimento o que veio a pergunta de estarmos atentos ao que ou ao que os clientes realmente querem de reunirmos o máximo de informação e acima de tudo analisar o máximo de dados possíveis esses são fatores críticos claramente para o sucesso na nossa indústria já era quase o santo grau de percebermos o que é que um hóspede procura e de criarmos essa jornada por toda a experiência desde que a pessoa procura até reservar e depois a experiência que vai ter dentro da unidade e a comunicação tem de funcionar desta vez e eu digo isto eu não quero parecer nenhum fundamentalista mas eu sou um bocado obcecado com números e é nesta fase que devemos perceber que de facto os números indicam-nos de facto caminhos que são opções reais e a comunicação deve respeitar de algum modo ainda mais esses números no entanto nunca perdendo a sensibilidade de quem está do outro lado é uma pessoa e não um número quando eu falo em números é no todo ok portanto e quando nós vemos nos registros 600 pessoas que vão estar no resort essas 600 pessoas cada uma transportam uma expectativa diferente e quer viver eventualmente experiências similares mas vai viver à sua maneira e portanto nós temos de saber identificar ao máximo essas mesmas necessidades Francisco eu se calhar fazia aqui um paralismo entre o que é o pré-Covid e o e aquilo que se espera que venha a ser o pós-Covid porque ainda não conhecemos muito bem essa realidade mas no pré-Covid a hoteleria estava de certa forma a caminhar para alguma despersonalização embora anunciassem o contrário nos contactos com o cliente com o surgimento destas apps em que comunica com os clientes de TVs interativas mensagens através de redes sociais etc e portanto haver o pouco contacto o pouco contacto físico dos clientes eu penso que agora nesta fase vai ser muito importante obviamente manter algumas destas ferramentas a trabalhar nós temos uma ferramenta muito simples a funcionar dentro dos nossos hotéis que no fundo é um whatsapp o cliente se quiser adere e durante a sua estadia facilmente pegue uma toalha pegue um com-service enfim não precisamos de grandes sofisticações de ferramentas para poder comunicar com os clientes de uma forma eficaz porque no fundo é também disso que se trata mas nós vamos evitar um bocadinho vamos evitar um bocadinho este género de contacto e passar realmente e incentivar realmente um contacto direto e pessoal porque penso que nesta fase é extremamente importante não nos vamos esquecer que esta temática do distanciamento social e há bocadinho a Ana pôs muito bem a questão que era precisamente esta dicotomia entre distanciamento social mas ao mesmo tempo proximidade e nós vamos ter que saber gerir isto muito bem hoje isso começa a pensar naquelas cadeias hoteleiras que apareceram agora recentemente e vou aqui enumerar algumas o Joe & Joe do grupo Accor Ace Hotel Citizen M Moxie do grupo Marriott julgo eu e mais uma série de cadeias onde era exatamente ao contrário onde era co-working co-living co-sleeping talvez e portanto esta esta eu pergunto a mim próprio como é que eles vão resolver este problema como é que estas novas cadeias viradas para os millennials supostamente vão resolver o problema do distanciamento social mas efetivamente também era isso muito o que os clientes procuravam esta proximidade física digamos assim e nós vamos ter que saber e perceber bem qual é o ponto de equilíbrio certo e isso é o one trillion dollars question que vai ser muito difícil de responder e que é uma gestão diária não é? é uma gestão diária sem dúvida nenhuma nós estamos a preparar nos nossos hotéis todas as regras de distanciamento etc etc mas ao mesmo tempo estamos a passar mensagens aos diretores chefes de equipa etc para não esquecer o contacto humano com os clientes que neste momento é o mais importante de tudo temos aqui mais uma questão do Fábio Gonçalves ele diz como pensam que será a reabertura de piscinas e spas nas vossas unidades atendendo a situação atual esta é uma daquelas questões muito específicas que eu imagino que eu como hóspede também também tenho essa questão se eu vou para um hotel e tem uma piscina e tem um spa que eu vou querer utilizar como é que segurança é que eu vou ter nessa utilização eu vou lhe responder de uma forma muito simples nós nos nossos hotéis posso dizer ao Fábio que pode vir com a maior das tranquilidades primeiro porque em alguns hotéis não vamos abrir os spas e portanto se ele só vem pela razão do spa vai ter que encontrar uma alternativa mas temos alguns hotéis que vamos abrir os spas e para isso obviamente fomos recorrer a um aconselhamento técnico de expertos na matéria portanto pessoas que sabem perfeitamente e que estudaram tal como nós sabemos perfeitamente ao nível dos restaurantes como é que vamos funcionar portanto ao nível dos spas não somos tão especialistas mas fomos procurar a resposta aos especialistas nomeadamente aos nossos parceiros que nos ajudam nos projetos etc e neste momento temos um memorando um checklist um standard operational procedure que define precisamente como é que vão funcionar os spas como é que vão funcionar os massagistas como é que vão funcionar enfim toda essa temática ao nível das piscinas externas portanto a comunidade científica que também acho que é importante nós nos socorrermos também de quem sabe e de coisas técnicas digamos assim diz que a propagação do vírus não acontece através da água portanto as piscinas podem funcionar à mesma temos obviamente que respeitar o sustentimento social à volta da piscina das pessoas que estão nas espreguiçadeiras etc quer dizer não podemos manter exatamente o mesmo registro que acontecia até agora vamos seguir exatamente o mesmo princípio dos restaurantes do lobby do bar etc Bruno algum algum insight sobre essa questão sim pegando aqui nas piscinas a minha veia de cientista de não ter sido cientista ou de ser um cientista frustrado por não ter seguido o caminho mas acho que e também ali relativamente aquilo que o Francisco estava a dizer eu fiz uma análise óbvia porque se há sítio perfeitamente desinfetado são as zonas são as piscinas tudo o que seja piscinas exteriores e portanto por exemplo pegando o Pânico são 8 piscinas aliás aqui até as pessoas é impossível uma piscina sequer estar com 10 15 pessoas portanto agora óbvio que as pessoas à volta vão ter que ter entre as preguiçadeiras e como esse vai ser esse vai ser das regras mas mesmo essa questão das piscinas ainda não ainda não foi decidido nada agora se fatos científicos e os especialistas da matéria dizem que não é um meio de propagação porque é que haveriam de ser medidas mas pronto vamos esperar para ver mas nós estamos preparados para tudo acreditamos que as piscinas claramente não são de todo um problema no caso dos dos spas o ponto de interrogação poderá ser maior a nossa marca que nós temos o Serenity para a gestão dos spas eu seria fácil falar do nosso porque nós temos padrões de higiene extremamente elevados depois temos salas de tratamento individualizadas e para partilhar a experiência a pessoa quando vai para o Serenity Spar por exemplo no Algarve só tem contacto com o terapeuta na recepção inclusive não precisa de preencher praticamente nenhum papel pode fazê-lo do ponto de vista digital e portanto são tablets que provavelmente teríamos de passar a desinfetá-los e depois o único ponto de contacto serão terapêutas que provavelmente terão as medidas de segurança as medidas de segurança que serão impostas depois nós também já tínhamos um serviço de tratamentos no quarto e que provavelmente será mais solicitado durante este período porque provavelmente as pessoas vão se sentir mais confortáveis mas como eu estava a dizer a única área do SPAR que temos um ponto de interrogação maior será da zona da zona termal onde estamos a falar de temperaturas mais elevadas e aí já há vários pontos de interrogação sobre a propagação eventual do vírus independentemente da higienização porque são áreas que estão constantemente a ser desinfetadas pela nossa equipa de limpeza essa é a única área que eu as únicas áreas que eu prevejo que não é um problema só nosso mas da maioria dos pares das áreas normais de perceber como é que vão como é que vamos lidar com isso se houver eventualmente dependendo da área por exemplo no Algarve a nossa área são mais de um metros quadrados portanto se calhar dá para condicionar do ponto de vista de distanciamento social e adaptar medidas de de higiene mas a nossa intenção claramente é ter algum serviço de spa aberto e mesmo ao nível de aulas de fitness porque quando falamos da parte de spa depois também estamos a falar dos ginásios nos ginásios nós já estávamos com medidas de distanciamento social portanto controlávamos as entradas e só podiam estar x pessoas naquele momento no ginásio portanto isso está garantido tudo o que seja ao nível outdoor óbvio que aulas em grupo serão muito provavelmente reduzidas mas é um bocado como o Francisco estava a dizer nos gostar antes vai ser exatamente a mesma coisa em vez de estarem quatro mesas cheias se calhar vão estar só duas com com o devido distanciamento ainda ontem curiosamente não sei se vocês viram na televisão em Itália estavam a experimentar um acrílico entre uma divisória entre as pessoas que contavam até pessoas uma para a outra e depois já há restaurantes a implementarem métodos de acrílicos que faz algum tipo de proteção mas eu pego numa recente declaração de um médico nos Estados Unidos e que não é para desmistificar e criar aqui nenhuma situação onde não há perigo a questão não é essa a questão é no momento em que vamos todos ao supermercado andamos a mexer nas coisas e vamos trazê-las para casa o que é que isso é menos perigoso do que eu estar a almoçar com vocês os dois neste momento portanto e levanta a outra questão que é da proximidade ou do distanciamento essa dicotomia e é uma coisa muito interessante por acaso nós aqui não falámos na nossa conversa que é em hotelaria eu imagino que acontece nos vossos hotéis também está-se o tempo todo a dizer ao staff que tem que sorrir imagina que toda a gente está de máscara quer dizer lá se vai e os sorrisos não é que a gente não sorria com outras partes para além da boca também é verdade os olhos também sorriam e tudo mais mas é uma preparação que é preciso fazer para todas para as equipas internas uma formação que é necessária não só na forma do atendimento mas das rotinas e dos novos procedimentos que vão existir e eu já estou aqui a fazer um wrap up não sei se vocês já perceberam mas já passou uma hora foi muito rápido foi muito rápido isso é bom se final quer dizer que a conversa foi fantástica não sei se percebeu que o Bruno nos convidou para almoçar no Pine Cleaves eu percebi eu percebi eu estava a deixar para a última em junho vamos lá os dois assim tiveram eu mando vir os acrílicos e depois os acrílicos são convidados claro que sim registado e está aqui online com muitas testemunhas mas para além de falarmos desta questão da preparação das equipas dos procedimentos da formação etc falámos também da cooperação que existe hoje em dia entre várias organizações e instituições não só outros hotéis mas também com as próprias associações que existem falámos eu acho que conseguimos deixar uma mensagem positiva que é muito importante também que referimos aqui é muito importante esta mensagem positiva as coisas vão melhorar não vão ser exatamente iguais àquilo que tínhamos há uns meses atrás mas vão melhorar e as oportunidades existem para isso nós temos o nosso trabalho feito em termos de turismo para que as pessoas voltem isto é passageiro e agora pedia-vos também assim em 30 segundos que dessem que dissessem umas últimas palavras para fecharmos o nosso webinar Francisco agora é Francisco eu da minha parte pego um bocadinho também nas suas próprias das palavras da Ana respeito à mensagem de otimismo e de positivismo que nós devemos pôr cá fora em primeiro lugar Portugal é um país super seguro e que tem dado provas absolutamente fantásticas neste combate portanto acho que isso tem sido propalado em termos internacionais por todos os mídias de uma forma bastante enfática e acho que isso acho que isso é importante acho que o planeamento está a ser feito em termos de retoma dos diversos setores porque o turismo não vive sozinho a hotelaria não vive sozinha quer dizer nós temos que ter os museus a funcionar temos que ter os tuc-tucs a funcionar temos que ter a máquina turística toda ela a funcionar estamos muito dependentes do transporte aéreo quer dizer nós estamos super dependentes é na entidade e tudo isto tem que começar a funcionar rapidamente e obviamente que eu só posso passar uma mensagem de positiva de esperança de otimismo isto é uma coisa passageira e que muito em breve tudo retomará a sua normalidade os hoteleiros são uma classe digamos assim de gente muito resiliente nós já passámos por muitas dificuldades agora nos últimos anos de facto tem sido um boom espetacular mas estamos preparados para desafios e tenho a certeza absoluta que vamos conseguir ultrapassar estes desafios temos que proteger quem trabalha connosco isso é muito importante temos que dar uma mensagem de esperança aos nossos clientes e não podemos entrar em políticas de pricing e em dumpings absurdos que possam estragar digamos assim aquilo que tem sido feito nos últimos anos portanto acho que tudo isto tem que ser feito com calma obviamente vai haver um reajuste de políticas tarifárias mas temos de ter alguma contenção e alguma noção de que isto temos de pensar nas coisas a médio e longo prazo vão surgir muitas oportunidades nós não falámos muito em termos mais generalistas do que é que vai acontecer ao turismo digamos assim no futuro mas eu presumo que vai haver aqui oportunidades para um turismo mais sustentável as pessoas vão dar mais valor à natureza as pessoas vão dar mais valor à economia circular e portanto os próprios hotéis também têm aqui oportunidades de se reverem um bocadinho as suas prioridades digamos assim e olharem um bocadinho para isto tenho a certeza absoluta que nós agora vamos começar a sair mais para a rua e vamos começar a olhar para coisas que se calhar nunca olharmos porque estamos aqui meio confinados e esta também é a oportunidade do setor para se reinventar um bocadinho Bruno obrigada Francisco Sim, do modo geral seja do ponto de vista de negócio seja depois no que diz respeito à comunicação as crises servem para criar oportunidades e veja-se nós vamos durante o verão abrir o e-hotel no Porto que é um hotel altamente tecnológico onde inclusive é possível controlar toda a utilização inclusive a fazer como serviço com robôs e portanto isto significa ok isto significa que isto vai continuar vamos continuar a olhar para a frente e portanto e não é por termosia nem por mais nada é como como o Francisco estava a referir as pessoas podem continuar a fazer férias eu vou querer a continuar a fazer férias se vou ter preocupações adicionais ou sim mas eu já as tenho agora quando vou às compras no supermercado portanto é exatamente a mesma coisa portanto as pessoas só têm que continuar a confiar que quem está do outro lado continua e provavelmente até agora com mais uma camada de preocupação a todos os níveis de estarmos preocupados do que é o cliente e a experiência a preocupação com a sua saúde se nós estamos preocupados com os nossos estamos preocupados com os nossos colaboradores porque estamos preocupados com os nossos hospitos na mesma vida portanto vamos tratá-los como quase como o que fizemos sempre que é tratá-los como se fosse família e portanto nesta fase é importante as pessoas olharem para o futuro passar agora este próximo quando este reabrir porque as pessoas estão ansiosas essencialmente por sair e eu acho que isto é tudo por momentos e aquilo que o Francisco disse é chave que é uma coisa muito pouco portuguesa que é o médio e o longo prazo porque olhamos sempre no que é o curto prazo e isto isto trata-se de uma como fazendo a analogia com o atletismo é realmente uma maratona não vamos estar aqui a fazer sprints porque às tantas andamos aqui os sprints deixem para para os atletes fazerem porque é o que temos feito quase diariamente mas o objetivo é correr é de facto fazer fazer essa maratona e queria só deixar que do ponto de vista de comunicação acho que é importante de um modo geral e para os profissionais que possam estar a ouvir de segmentarem de se preocuparem em não massificar de não reagirem por ansiedade e esperar pelo momento certo porque o segredo vai ser agora faseadamente esperar pelo momento certo porque porque nesta fase as pessoas ainda estão demasiado estou a falar do setor agora hotelero as pessoas estão demasiado preocupadas ainda em como vão gerir toda esta situação e depois falar com elas com calma e comunicar nos devidos canais para conseguirmos chegar e falar com as pessoas que realmente querem continuar a fazer férias que eu acredito que serão mais por exemplo em Portugal e portanto nesse sentido é isso que eu desejo e estou sinceramente isto não é só a conversa partilho a minha opinião do Francisco estou muito otimista de que estamos preparados e que nos próximos meses vamos ter um novo normal e esse novo normal vai ser melhor do que o que eu tenho eu acho que de facto a área da comunicação tem um desafio extra que é o de conseguir passar esta mensagem não só a mensagem positiva mas a mensagem também de confiança e de segurança para o mercado bom resta-me agradecer-vos ao Francisco e ao Bruno por terem estado connosco resta-me também agradecer a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir nós estamos disponíveis para continuar a responder às questões que forem surgindo portanto podem continuar a colocá-las quer na página de comentários quer no nosso LinkedIn e vamos tentar responder às questões que vão surgindo esta iniciativa Stay InfraSpeak continua na próxima quinta-feira às 10 horas e muito obrigada a todos e um resto de bom dia Obrigado Obrigado Ana